Olá, bom dia! A TV Justiça transmite em instantes a sessão solene dos 90 anos do Tribunal Marítimo. O Tribunal Marítimo é um órgão autônomo, com jurisdição em todo o Brasil, auxiliar do Poder Judiciário e vinculado ao Comando da Marinha. Bom, e para explicar para a gente como o Tribunal funciona, eu recebo aqui no estúdio o capitão de Mar e Guerra, o Wellington Nogueira Camacho. Tudo bem, comandante? Bem-vindo, bom dia! Bom dia, Paulo. É um prazer, uma satisfação muito grande poder estar aqui na TV Justiça, aqui no Supremo Tribunal Federal. E para falar de um assunto tão importante, há cerca dos 90 anos que hoje completa o Tribunal Marítimo, e falar um pouquinho sobre as atividades precípuas do Tribunal Marítimo. O Tribunal Marítimo, ele tem por finalidade específica julgar os acidentes e fatos da navegação e também, uma outra atividade deles seria o registro das embarcações brasileiras, as hipotecas e os ônus reais e também dos armadores, registros armadores brasileiros. Então, essa é a atividade precípua do Tribunal Marítimo, e são produzidos, julgados os acidentes e fatos da navegação, e seus acórdons, muitas das vezes, são utilizados para prevenir. Servem de exemplo ali, né? Servem de exemplo, entendeu? Para que acidentes semelhantes àqueles não venham a ocorrer novamente. Então, o Tribunal Marítimo, ele tem essa finalidade, não só de julgar o caso específico do acidente ou do fato da navegação. Acidente é uma coisa, fato da navegação é outra, são definidas lá no artigo 14 e 15 da lei 2180, de 1954, que criou o Tribunal Marítimo. Então, em cima daqueles quesitos, o objetivo principal é que o Tribunal Marítimo julga os acidentes e fatos da navegação. Bom, a gente tem muito assunto aqui, até começar a sessão solene, que é lá no Rio de Janeiro, e a gente acompanha, a gente vai passando para você aqui algumas outras informações sobre o Tribunal Marítimo. Bom, o Tribunal julga os acidentes relacionados à navegação. A gente preparou uma reportagem para que você entenda melhor a história e também o papel da Corte. Vamos ver. No início da década de 1930, o aumento do número de acidentes em águas brasileiras indicava a necessidade da criação de um Tribunal Marítimo Administrativo. O órgão foi fundado já no ano seguinte e teve o regulamento aprovado em 1934, 90 anos atrás. E o que mais motivou essa criação foi um incidente ocorrido no dia 24 de outubro de 1930, com o navio alemão Baden, que saiu do Rio de Janeiro sem autorização. Ignorando os avisos da Fortaleza de Santa Cruz, o comandante continuou navegando e, por isso, foi bombardeado pelo Forte da Vigia. Esse caso, em águas brasileiras, foi julgado pelo Tribunal Marítimo da Alemanha, fato que contribuiu ainda mais para a criação de um órgão especializado no Brasil. O primeiro processo julgado por aqui foi o naufrágio do navio Kuter Constantinópolis, em 28 de novembro de 1934, no litoral do Maranhão. 11 anos depois, em 1945, a corte foi reorganizada e, desde então, é conhecida como Tribunal Marítimo. A sede sempre foi a zona portuária do Rio de Janeiro. Autônomo, o tribunal possui jurisdição em todo o território nacional, é auxiliar do Poder Judiciário e vinculado ao Comando da Marinha. E tem como atribuições principais julgar acidentes e fatos da navegação, além de manter o registro geral da propriedade naval e da hipoteca naval. A gente viu ali na reportagem acidentes, fatos relacionados à navegação, como o senhor lembrou aqui para a gente, e há casos que a maioria das pessoas conhece, né? O naufrágio da plataforma P36, a Petrobras, em 2001, afundou ou houve uma investigação por parte do Tribunal Marítimo. Isso foi em 2001. A gente teve depois o caso Vicunha, que a gente até viu as imagens ali na reportagem, em 2004, antes teve o caso Bahamas, de 1998, são casos conhecidos, que o senhor explicasse para a gente até que as pessoas entendam melhor. O Guilherme, qual é o papel ali do Tribunal Marítimo? Vicunha, Bahamas, qual o caso que a gente pode começar? Vamos começar pela ordem ali dos anos, né? Em 98, esse caso do Bahamas, né? Ele era um navio de bandeira de Malta, né? E sediado em Valeta. E ele transportava, fazia transferência de ácido sulfúrico lá em Rio Grande, no posto de Rio Grande, né? E, por erro do bombeador, né, um erro pessoal dele, houve uma... começou... o navio começou a fazer água e começou a adernar, né? E, na sequência, o comandante, o imediato... Começou a afundar, é isso? Isso, exatamente. E, entrando água, né, com ácido sulfúrico, se transforma numa composição bastante explosiva. E houve essa tensão toda ali com relação a esse acidente, que originou uma falha do bombeador, né? Isso o Tribunal Marítimo, ele faz, a atribuição dele, verificar quais são os erros que foram cometidos para que aquele acidente não volte a acontecer novamente, conforme você disse, Paulo. Então, foi verificado, né, que o comandante também foi negligente, não observou as regras de comunicação para as autoridades, e, de modo que, isso aconteceu no dia 28 de agosto de 1998, no dia 31 de agosto, a tripulação abandonou o navio e a autoridade marítima local, né, a Capitania dos Portos, ficou sabendo, imediatamente comunicou aos órgãos competentes, bombeiros, Ministério Público, toda aquela... a comunidade da região para que esse ácido não pudesse, pudesse não contaminar as pessoas, para tomar as medidas imediatas. Outro problema que é um problema ambiental, né? Ambiental, exatamente. Foi uma questão bastante relevante. O navio não tinha um plano de emergência para derramamento de substâncias nocivas ou perigosas, enfim. Foram fatos que foram julgados e constatados pelo Tribunal Marítimo, de que houve negligência por parte do Comandante do Imediato, a tripulação não estava apta ao manuseio dos equipamentos, entendeu? Havia válvulas instaladas em locais equivocados que não eram para estar. Então, tudo isso, essas minúcias técnicas, foram observadas pelo Tribunal Marítimo. E chegou-se à conclusão de que a causa do acidente foi aquela imperícia daquele marítimo que estava a bordo da embarcação. Então, nesse caso específico, houve lá demandas judiciais penais, demandas judiciais cíveis. Eram em torno de 70 pescadores que foram prejudicados na atividade de pesca. Então, foi um caso bastante contundente que o Tribunal Marítimo pôde assessorar a justiça, conforme você falou. Uma das atribuições do Tribunal Marítimo é auxiliar da justiça, do Poder Judiciário, tanto para o Ministério Público quanto para o magistrado também. Então, é isso. Eu estou aqui com o Comandante Nogueira da Marinha. Eu tenho um recado aqui para você. Só o nosso áudio, né? A gente teve um problema técnico. Só o nosso áudio chegou até você. Agora o sinal foi restabelecido. Nós estamos aqui com o áudio e vídeo, acompanhando em instantes a solenidade de 90 anos de criação do Tribunal Marítimo, que tem sede no Rio de Janeiro. Estou aqui com o Comandante Nogueira, que tem trazido as informações, os bastidores daqui, do que é o Tribunal para a gente. Um Tribunal antigo, já completou 90 anos. E a gente segue aqui com mais informações. O senhor já falou aqui, a gente tem falado, né? De acidentes, de fatos relacionados à navegação. O senhor já detalhou aqui para a gente o caso Bahamas, um caso de 98, em que houve esse acidente. O tribunal chegou à conclusão de penas e também do que não fazer daqui para frente. Que o senhor também falasse para a gente do caso Vicunha, 2004, um outro caso que ficou famoso aqui, não é isso? Isso, bastante conhecido o caso Vicunha. Houve em torno, naquela ocasião, mais de 11 mil demandas contra o armador para que fossem estabelecidos os danos. No caso do Vicunha, o Vicunha também fazia transferência de metanol. O navio, por imperícia da tripulação, explodiu. A gente não chegou a uma determinada, identificar o tribunal, não conseguiu porque a destruição do navio foi tão grande. Foi uma explosão que sentiu, toda a cidade foi impactada. Sentiu de longe o impacto da explosão. Qual cidade que foi, Vicunha? Foi em Paranaguá. Aí o navio explodiu e assentou no fundo do cais. Então, esse caso é difícil. Um caso até é difícil investigação, imagino, né? Sim, sim. Deixa eu te interromper, comandante. Vamos lá até o Rio de Janeiro, vamos ver se já tem imagens lá da cerimônia. Podemos chamar a cerimônia? Rio de Janeiro ao vivo com a gente, a cerimônia dos 90 anos de criação do Tribunal Marítimo. Ainda não, daqui a pouquinho a gente segue, né, com a cerimônia de criação, né, de comemoração dos 90 anos. Vamos ao vivo até o Rio de Janeiro. Patrícia Fonseca e estou no centro do Rio de Janeiro, diretamente do anteplenário do Tribunal Marítimo, para a transmissão da sessão solene, alusiva aos 90 anos dessa corte. O evento será presidido pelo almirante da esquadra Marcos Sampaio Olsen, comandante da Marinha. Tchau. Tchau. E aí Pode. Bom, você acompanha em instantes a solenidade de 90 anos de criação do Tribunal Marítimo aqui na TV Justiça. O Tribunal Marítimo, lembrando, é um órgão autônomo com jurisdição em todo o Brasil, auxiliar do Poder Judiciário e vinculado ao Comando da Marinha. Você vê imagens ao vivo da sede do Tribunal no Rio de Janeiro, a gente está na expectativa do começo da cerimônia. Lembrando que o Tribunal tem atribuições específicas, julgar os acidentes e fatos da navegação. Vamos até lá, vamos até o Rio de Janeiro que temos informações ao vivo. Vamos lá, vai começar a solenidade. Bom dia a todos. Convido os senhores juízes Fernando Alves Ladeiras e o senhor juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho para conduzirem ao plenário o comandante da Marinha, almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen. Obrigado. 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 같은 E aí 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 Presentes nesta sessão, o senhor ex-ministro da Marinha, almirante de esquadra, Mauro César Rodrigues Pereira, o senhor ex-comandante da Marinha, Júlio Soares de Moura Neto, o senhor ex-comandante, almirante de esquadra, Eduardo Bacelar Leal Ferreira, o senhor ex-comandante da Marinha, almirante de esquadra, Ilx Barbosa Júnior, o senhor comandante de operações navais, almirante de esquadra, Cláudio Henrique Melo de Almeida, o senhor comandante geral do corpo de fuzileiros navais, almirante de esquadra, fuzileiro naval, Carlos Chagas Viana Braga, o senhor diretor-geral do material da Marinha, almirante de esquadra, Edgar Luiz Siqueira Barbosa, senhor diretor-geral do pessoal da Marinha, almirante de esquadra, Renato Garcia Ruda, o senhor diretor-geral de navegação, almirante de esquadra, Silvio Luiz dos Santos. Agradeço a honra da presença dos senhores membros do almirantado. Senhor presidente do clube naval, almirante de esquadra, João Afonso Prado, Maia de Faria. O senhor almirante de esquadra, Liseu Zamprônio, vice-presidente do clube naval. O senhor presidente da fundação de estudos no mar, almirante de esquadra, Marcelo Francisco Campos. O senhor ex-presidente do Tribunal Marítimo, vice-almirante, Mário Augusto de Camargo Osório. O senhor ex-presidente do Tribunal Marítimo, vice-almirante, Luiz Augusto Correia. O senhor ex-presidente do Tribunal Marítimo, vice-almirante, Wilson Pereira de Lima Filho, atual diretor da Agência Nacional de Transporte e, neste ato, representando a Agência Nacional de Transporte Aquaviários. O senhor desembargador Antônio Carlos Esteves. O senhor diretor da Procuradoria Especial da Marinha, vice-almirante, Luiz Otávio Barros Coutinho. O senhor presidente da Suamar Sociedade Amigos da Marinha, no Rio de Janeiro, Márcio Teles de Menezes, do Prado Maia. Senhores almirantes, o senhor Comodoro da Marinha Mercante, capitão de longo curso, Álvaro José de Almeida Júnior. Senhores juízes do Tribunal, senhoras e senhores convidados que nos honram com a sua presença, é que faço a questão de nomear pessoalmente três representantes ilustres e baluartes, baluartes da advocacia marítima exercida neste tribunal. O doutor Pedro Calmon Filho e o doutor Arthur Carboni e a juíza Maria Cristina. É com imensa satisfação que nos reunimos e recebam para celebrar os 90 anos do Tribunal Marítimo, saudando também a audiência da Rádio e TV Justiça e do YouTube. Em 5 de julho de 1934, na capital dos Estados Unidos do Brasil, o Tribunal Marítimo foi instituído pelo decreto número 24.585, cujo evento catalisador foi o acidente com o navio alemão Baden, ocorrido em 1930. Temos uma maquete do navio na entrada do plenário que foi doada para a celebração desta data. Neste 90 anos, outra efeméride a ser ressaltada é a promulgação da lei número 2180, de 1954. Digamos o nosso, abre aspas, marco legislativo, fecha aspas, que estabelece as competências legais, balizando o funcionamento desta corte. Peço vênia para realizar uma analogia com os termos do planejamento militar. Nesse sentido, o Tribunal possui sua missão muito bem definida. Missão que, no jargão castrense, é tarefa, mas propósito. Vejamos, julgar os acidentes e fatos da navegação. Tarefa, a fim de, propósito, promover a segurança da navegação. Nesta atuada, o Tribunal tem se destacado ao longo dos anos pela legitimidade de seus acórdãos. Cada processo que aqui chega é tratado com seriedade e imparcialidade. E, atualmente, estamos implementando formas de julgamento mais céleres, como as já empregadas no Poder Judiciário. Ainda no tema das atribuições da corte, e utilizando a já citada analogia, a segunda missão. Registrar a propriedade marítima e o ônibus sobre embarcações, conceder o certificado de registro de armadores e o registro especial brasileiro. Tarefas. Registrar e conceder. A fim de, o propósito, trazer a segurança jurídica aos empreendedores e empresários e investidores. Neste caso, ressaltam-se os procedimentos que asseguram a legitimidade dos proprietários e armadores e a conformidade documental das embarcações. Hoje em dia, explorando o ambiente cibernético, estamos avançando em termos de presteza nos nossos espaços com alguns notáveis avanços. Neste ponto, e sem falsa modéstia, trago três invejáveis características deste tribunal, previstas na lei. Jurisdição em todo o território nacional. Um único tribunal em todo o Brasil para exercer as atribuições a nós delegada pelo poder público. Aqui cabe uma citação sobre a pioneira sessão ordinária realizada em maio deste ano na Associação Comercial de Santos, usufruindo o dispositivo legal desta jurisdição, deslocando o plenário para a cidade de Porto. É importante destacar o inexorável vínculo com a Marinha do Brasil, que, dentre outros prós, nos traz a capilaridade para levar o braço da justiça marítima por meio das capitanias nos mais distantes rincões do Brasil. Terceiro, autonomia, capacidade de operar de maneira independente, sem interferência direta de entidades externas em suas decisões e procedimentos. Temos que sustentar e dar credibilidade a essa capacidade. Nesta esteira, sigo com o reconhecimento da participação incansável e dedicada dos juízes. São eles, os guardiões da justiça, que asseguram que as decisões sejam tomadas com base em critérios técnicos na busca pela verdade. Por dever de justiça, devo mencionar também que, no labor das lides jurídicas exercidas neste egrégio tribunal, apresentam-se outros fundamentais atores. A Procuradoria Especial da Marinha, a qual compete zelar pelo respeito à Constituição e ao ordenamento jurídico nos processos do Tribunal Marítimo, o que revela sua proeminente ligação com esta Corte, em função de sua origem e de seu funcionamento, aqui no interior deste prédio, e que, de forma independente e imparcial, se apresenta como órgão acusador e fiscal da lei. Os advogados, exercendo patrocínio nesta tribuna por meios de sustentações bem fundamentadas, o que garante que as partes envolvidas tenham uma justa defesa. Ambos, a PEM e a reconhecida advocacia marítima, a qual figura entre os melhores quadros da OAB, trabalham com rigor e dedicação, engrandece as decisões aqui proferidas. Ainda no campo dos agradecimentos, reconheço o importante apoio prestado a este tribunal pelos comandos de todas as organizações militares da Marinha, afetas às missões já elencadas e também agradeço ao Tribunal Regional Federal, Tribunais de Justiça, Procuradoria da República no Rio de Janeiro, Advocacia Geral da União e Defensoria Pública da União. Não poderia deixar de mencionar também toda a comunidade marítima e fluvial que integram cotidianamente este tribunal e compõem uma das razões de nossa existência. Os 90 anos deste tribunal é um marco significativo na história do direito marítimo do nosso país, um testemunho de dedicação e da competência de todos os que ao longo de décadas contribuíram para a consolidação deste tribunal. Presidentes, juízes, servidores civis e militares que neste belo edifício centenário de estilo neoclássico, labutaram e ainda labutam. Estamos todos de parabéns. Por oportuno, apresento uma reverência ao primeiro presidente, o insigne almirante Adalberto Nunes, que possui um admirável elenco de cargos exercidos na Marinha e, para nosso orgulho, neste currículo encontra-se a Corte Marítima Brasileira. Já chegando ao final, e de forma muito especial, agradeço ao almirante de esquadra, Marcos Sampaio Olsen, senhor comandante da Marinha, a sua enrosa presença e por presidir esta memorável sessão, ressaltando mais uma vez o histórico, inexorável e intransferível vínculo com a invicta Marinha de Itamandaré. Almirante, esta cadeira sustenta 90 anos de história. Neste momento trago a memória de eventos passados, nos quais este lugar foi ocupado pelos ministros e comandantes da Marinha, em pleno exercício do carro. E aqui faço uma menção especial ao almirante de esquadra Alfredo Caram, que por ocasião do jubileu de 50 anos, em 1984, estava exatamente nesta posição. Senhoras, senhores, membros da comunidade aquaviária, gente do mar e do porto, não podemos ser tímidos na nossa empreitada em prol do desenvolvimento do nosso país. Somos parte importante da máquina do progresso do Brasil. Copio as palavras do ex-presidente, vice-almirante, Wilson Pereira de Lima Filho, abre aspas, os ventos sopram favoráveis à navegação brasileira. Fecha aspas. Por isso, temos que ajustar as velas. Vamos caçar a vela grande, entrar com a buja rona, correr para a barla-vento, equilibrando a embarcação, pois a navegação na orça, isto é, no contravento, exige um grande esforço. Por navegar em zigue-zague, estejam todos atentos às viradas de bordos. E, no futuro, as gerações que assumirão o leme poderão ensar o balão com as cores verde e amarela em uma bela navegação pelo vento de aleta. Que Deus e nosso Senhor dos navegantes continue iluminando a nossa aventura marítima. Parabéns, Trimoral Marítimo, promovendo a justiça e a segurança da navegação. Muito obrigado. Será exibido o vídeo institucional relativo às comemorações de 90 anos. Da década de 1930, o recente aumento de acidentes da navegação em águas brasileiras evidenciava a necessidade de se constituir um tribunal marítimo administrativo. Ideia concretizada em 1931 e seu regulamento sendo aprovado em 1934. O fato de maior peso para sua criação foi o incidente ocorrido no fim da tarde do dia 24 de outubro de 1930 com o navio alemão Baden, que saiu do Rio de Janeiro sem autorização. Ignorando os avisos da Fortaleza de Santa Cruz, continuou sua navegação e foi bombardeado pelo Forte da Vigia, hoje mais conhecido como Forte do Leme. O caso foi julgado pelo Tribunal Marítimo da Alemanha. Este fato contribuiu ainda mais para a criação de um órgão especializado no Brasil. O primeiro processo julgado foi o naufrágio do navio Cutter Constantinópolis, ocorrido em novembro de 1934 no litoral do Maranhão. O Tribunal Marítimo é um órgão autônomo, com jurisdição em todo o território nacional, auxiliar do Poder Judiciário, vinculado ao Comando da Marinha do Brasil. Tem como atribuições julgar acidentes e fatos da navegação marítima, fluvial e lacustre e manter os registros de armadores, de propriedade marítima, de ônus sobre embarcações brasileiras e do registro especial brasileiro. A lei número 2180, de 5 de fevereiro de 1954, que dispõe sobre o Tribunal Marítimo, dá a composição para o colegiado, abrangendo todas as áreas do conhecimento, imprescindíveis à análise das circunstâncias, que envolvem os acidentes e fatos da navegação. São sete juízes nomeados por decreto do Presidente da República, sendo três juízes militares indicados pelo Comandante da Marinha em cargos comissionados. Um juiz presidente, oficial general do Corpo da Armada. Um juiz, capitão de mar e guerra ou capitão de fragata, do Corpo da Armada, e um juiz do Corpo de Engenheiros Navais, subespecializado em máquinas ou casco. Quatro juízes civis concursados, dois bacharéis em direito, sendo um especialista em direito marítimo e o outro em direito internacional público. Um especialista em armação de navios e navegação comercial e um capitão de longo curso, da Marinha Mercante. A atuação deste colegiado de forma técnica e especializado há nove décadas promove decisões muito bem fundamentadas e contribui de forma efetiva para a segurança da navegação e na salvaguarda da vida humana no mar. Um vislumbre sobre os julgamentos realizados no Tribunal Marítimo, como o naufrágio do barco Shangri-La pelo submarino alemão U-199, o emborcamento e naufrágio do bateau Mushi 4, a explosão e naufrágio da plataforma P-36, a explosão do navio tanque Vicunha, o naufrágio do navio Raidar, que transportava carga viva, o naufrágio da embarcação Cavalo Marinho I, que operava na travessia entre as cidades de Salvador e Itamaracá, entre outros, revelam a complexidade do trabalho e os diferentes desafios enfrentados pela Corte do Mar em sua existência. O Tribunal Marítimo também exerce a função cartorial, onde são expedidos digitalmente o registro de armador e o registro da propriedade marítima. Esse último institui a nacionalidade, a validade, a segurança e a publicidade da propriedade de embarcações. Adicionalmente, mantém os registros de direitos reais e de outros ônus de embarcações brasileiras. Em 8 de janeiro de 1997, foi instituído pela Lei nº 9.432 o Registro Especial Brasileiro, REB, com trâmite totalmente digital, concedendo isenções fiscais para embarcações nacionais e estrangeiras com suspensão de bandeira, bem como o pré-REB para embarcações em construção nos estaleiros nacionais, como forma de fomentar a marinha mercante e a construção naval nos estaleiros brasileiros. O Tribunal conta com a biblioteca Almirante Adalberto Nunes, nome dado em homenagem ao seu primeiro juiz-presidente. Especializada em direito marítimo e áreas correlatas à ciência do direito, tendo como objetivo fornecer acesso a uma variedade de publicações atinentes a essas áreas do conhecimento, à comunidade marítima e ao público acadêmico em geral. Na página da internet do TM, pode-se ter acesso a diversas informações, tais como a edição do diário eletrônico, as pautas e atas das sessões plenárias, tabela de custas judiciárias, geração de GRU, consultas processuais e aos acórdãos resultantes dos julgamentos realizados pelo Colegiado do Tribunal Marítimo. No nosso site, você ainda tem acesso às informações sobre o registro de embarcações e a legislação vigente, a situação de embarcações inscritas no REB e pré-REB. O Tribunal também está no Instagram, YouTube e LinkedIn. O Tribunal Marítimo traz segurança jurídica para a gente do mar, para a gente do porto e para os empreendedores e investidores que creem em uma marinha mercante forte no Brasil. Tribunal Marítimo, Justiça e Segurança para a Navegação. Com a palavra, o senhor juiz Marcelo Davi, decano e vice-presidente do Tribunal Marítimo, que fará a locução em nome dos juízes deste Tribunal. Excelentíssimo comandante da Marinha, almirante de esquadra Marco Sampaio Olsen, em nome do qual cumprimento todas as autoridades civis e militares aqui já nomeadas, caros magistrados, componentes do Tribunal, senhores advogados, senhoras, senhores, especialmente minha esposa Marta. É um prazer ter sido escolhido pelo presidente do Tribunal Marítimo para, em nome dos magistrados que compõem essa corte, fazer a locução relativa aos 90 anos do Tribunal. É uma data especial, histórica e me parece um momento histórico que todos nós aqui vivemos. não preparei aquele discurso formal, que começaria dizendo que a razão do Tribunal foi o caso do Baden, porque sabia que isso já ia ser colocado em vídeo institucional, em outras oportunidades. Me veio à cabeça falar sobre a razão de ser do Tribunal, a essência do Tribunal. E é sempre assim que eu começo todas as minhas aulas como professor. Eu jamais dou o conceito, eu ensino a pensar, eu ensino a origem, eu ensino a razão e a essência. Exatamente por isso, qual foi a razão e a essência do Tribunal Marítimo? Já foi dito aqui em algumas oportunidades, a gente terminou o hino lendo a frase, o futuro do Brasil está no mar. Isso é uma absoluta verdade. O futuro do Brasil está no mar. Escutamos aqui, o Tribunal Marítimo é responsável pela segurança da navegação, justiça e segurança da navegação. Não a navegação militar, que já é muito bem cuidada pela Marinha, mas a navegação mercante, a navegação comercial, essa que corresponde a quase 96% do comércio exterior brasileiro. Li reportagem recente em torno de 2 trilhões, 2 trilhões de reais movimentados pelas embarcações mercantes anualmente. Temos hoje 180 instalações portuárias no nosso país, temos um dos maiores litorais do mundo, 8.500 quilômetros de litoral, um comércio aqui dentro de quase 96% das nossas divisas pelo mar, aí incluindo rios, canais, nossa área fluvial, que é gigantesca, só na Amazônia, a gente tem quase 60 mil quilômetros de vias navegáveis, um universo de embarcações escritas, regularmente escritas, de mais de um milhão de embarcações. E qual é o contexto disso? Há 90 anos atrás, o legislador inteligentemente criou o Tribunal Marítimo e a inteligência do Tribunal Marítimo está logo no seu artigo primeiro da lei. Com a essência de buscar a imparcialidade, a justiça e a segurança da navegação, a lei foi extremamente inteligente ao dizer, como primeira frase, o Tribunal Marítimo é uma instituição autônoma, tão bem ressaltada pelo nosso presidente. Só há imparcialidade, só há justiça com autonomia. Não existe a menor possibilidade de imparcialidade, de neutralidade, de justiça onde se há hierarquia e subordinação. O Tribunal é autônomo e, como autônomo, há 90 anos propõe as suas decisões e, em acordo, estabelece as suas decisões, ou seja, são decisões colegiadas, acordadas, julgadas por expertes em cada uma de suas áreas. A lei foi além. O Tribunal, como uma das suas essências, deve auxiliar o Poder Judiciário, já que a matéria que aqui é julgada é uma matéria de pouco conhecimento, mesmo nos doutos integrantes do Poder Judiciário. Isso é demonstrado e provado em teses de mestrado, do qual eu já acompanhei, mostrando que, no âmbito do Poder Judiciário, não há aulas em faculdades como regra de direito marítimo, essa matéria não é exigida em concursos para magistratura, não se dá aula nas escolas de magistratura. Então, os magistrados, que não nascem sabendo, não possuem como regra conhecimentos específicos sobre o que se julga aqui no Tribunal Marítimo. Então, a lei, inteligentemente, disse, olha, o Tribunal Marítimo, além da sua competência, além da essência do seu julgamento, que é a segurança da navegação, é a justiça no mar, é o desenvolvimento da marinha mercante, atividade estratégica do Estado brasileiro, ele também deve ajudar o Poder Judiciário. Ele não é ajudado pelo Poder Judiciário, é só ler a lei. Ele auxilia o Poder Judiciário, ele não é auxiliado pelo Poder Judiciário. Então, a lei diz, é uma instituição autônoma, auxiliar do Poder Judiciário. Instituição essa, apoiada pela Marinha do Brasil, com vinculação orçamentária e de pessoal e material. Ou seja, é um primor esse artigo primeiro da Lei 2180, que há 90 anos está em vigor. Quando as pessoas falam errado, é porque já tiveram tempo suficiente de ler a lei. 90 anos é um tempo suficiente. E só de ler o artigo primeiro da lei, já se tem absoluta essência e compreensão sobre o tribunal. O tribunal, para ser um tribunal de conhecimento técnico, ele se subdividiu entre seus julgadores de matérias da essência do julgamento. Então, temos aqui engenharia naval, temos aqui a experiência de um capitão de longo curso, temos aqui a experiência de quem domina o direito marítimo, o direito internacional, a segurança do tráfego aquaviário, quem domina a armação comercial de navios. Ou seja, um primor à legislação do tribunal marítimo. Suas decisões não são singulares, são colegiadas. Ou seja, eu vou pegar todos esses conhecimentos que seriam impossíveis de serem alcançados por uma única pessoa. É absolutamente impossível uma única pessoa saber engenharia, direito marítimo, direito internacional, ter sido capitão de longo curso, ter conhecimento de armação comercial, segurança do tráfego aquaviário. É impossível se encontrar isso numa única pessoa. Então, somos um colegiado. E assim decidimos. Nossas decisões, no âmbito da administração pública, são imutáveis. Imutáveis. Elas determinam a orientação do Estado brasileiro no âmbito administrativo, no âmbito da administração pública. Se o tribunal disser, fere a segurança da navegação, a atracação deste navio neste porto sem rebocador, haverá rebocador. Se ele disser um rebocador é pouco, existirão dois. E o tribunal não está preocupado com, ah, mas isso vai ficar mais caro. Não, ele está preocupado, olha a essência, com a segurança da navegação. A segurança gera confiabilidade, crescimento, desenvolvimento. O futuro do Brasil está no mar. E o futuro do julgamento e da segurança do mar está no tribunal marítimo. Não está em nenhum outro lugar. Em nenhum outro órgão. O presidente bem colocou, não existe repartição de atribuição de competência do tribunal marítimo, ela é única. E ela é realizada e implementada por um único órgão. E esse único órgão se renova aos seus 90 anos, graças ao conhecimento, ao zelo, à expertise daqueles que aqui militam, servidores, que são extremamente empenhados, seus jogadores, seus presidentes, no sentido de se modernizar, como se moderniza a essência da sua criação, que é a marinha mercante. Por isso, temos hoje publicações autônomas do tribunal marítimo na sua própria página. Nós temos processo absolutamente virtual, do início até o fim. Nós temos registro virtual, do início até o fim. Nós temos estudos extremamente adiantados de fazer sessões virtuais. Nós tivemos a, me permita, presidente, tivemos a inovação de fazê-lo graças à pandemia, mas graças, e o fizemos, primeiro do que o Supremo Tribunal Federal, diga-se de passagem. Quando houve a pandemia e houve aquela perplexidade geral no país, nosso presidente, almirante Lima Filho, como bem disse, no barco, pegando vento, onda, segurou firme, e antes de qualquer outro tribunal, e digo isso com muito orgulho, com muito orgulho, porque cada julgador do Supremo tem 350 auxiliares. O tribunal tem, no seu inteiro, na sua inteira composição, 180 servidores, no seu quadro, e atualmente, se não me engano, 130. E com esses servidores, nós fizemos sessões virtuais, primeiro, do que o Supremo Tribunal Federal. E é bom dizer isso sendo filmado pela TV Justiça, porque mostra o valor que esse órgão público possui, mostra a eficiência que esse órgão público, e seu compromisso com o seu dever e o seu munos público. O tribunal se moderniza, o tribunal já está com estudos extremamente avançados para se dividir em turmas, para criar o duplo grau de jurisdição, que é uma necessidade que sentimos falta para a maior legitimidade das nossas decisões. Isso significa o quê? Modernidade, eficiência, né? E certeza de que esses 90 anos foram profícuos, e serão cada dia mais, graças ao empenho de cada um que aqui milita. É um orgulho muito grande fazer parte desse dia, dessa data, dessa comemoração. Viva o Tribunal Marítimo! Muito obrigado, senhor juiz. Palavra com o senhor vice-almirante Luiz Otávio Barros Coutinho, diretor da Procuradoria Especial da Marinha. Senhor comandante da Marinha, grande esquadra, Marcos Sampaioza. Senhor ex-ministro da Marinha, grande esquadra, Mauro César Rodrigues Pereira. Senhor ex-comandante da Marinha, grande esquadra, Júlio Soares de Moura Neto. Senhor ex-comandante da Marinha, grande esquadra, Eduardo Parcelar Leal Ferreira. Senhor ex-comandante da Marinha, grande esquadra, Ilkis Barbosa Júnior, em nome dos quais, a saúde das autoridades civis e militares já nominadas anteriormente. Aos senhores advogados e advogados aqui presentes, comunidade marítima, senhoras e senhores. Antes de iniciar minha leitura, eu queria deixar registrado o meu orgulho de estar aqui hoje, nessa sessão solene, e que fui convidado pelo juiz-presidente, pelos demais juízes. Um pequeno esclarecimento, normalmente quem senta nessa posição é um procurador ou uma procuradora da Marinha, não o diretor da PEM. E foi feito um convite, o que me deixou muito lisonjeado por essa demonstração de apreço, e que prosseguamos o nosso trabalho sempre com harmonia no nosso dia a dia. Bom, nessa ocasião em que o Tribunal Marítimo comemora o seu 90º aniversário, é com orgulho e satisfação que a Procuradoria Especial da Marinha, órgão assíduo desse plenário, presta homenagem a esta distinta corte, pelo seu trabalho longevo, profissional e exitoso. Em sua atuação marcante, ao longo de quase um século, na qualidade órgão máximo da estrutura da justiça marítima de nosso país, vem desempenhando suas atividades de maneira lúcida, técnica e transparente, proferindo acordos que contribuíram de forma inequívoca para o aprimoramento da segurança no mar em suas diversas matizes. Uma nação como o Brasil, possuidora de um extenso território repleto de rios navegáveis e uma imensa costa marítima, jamais poderia prescindir de uma corte capaz de prover pronta solução para uma extensa gama de demandas, envolvendo diferentes aspectos para a segurança da navegação e da vida humana nos ambientes marítimo, fluvial e portuário. Imoldurada por esse desafiante contorno, nossa singular corte do mar configura-se como um órgão autônomo, como já foi dito aqui várias vezes, vinculada ao Poder Executivo, auxiliar do Poder Judiciário, com jurisdição em todo o território nacional. E tal dimensão remete a um arcabouço jurídico amplo e complexo, que inclui inúmeras convenções e tratados internacionais em distintas relações com os diferentes estados signatários. Mas não é apenas por seu conhecimento técnico, senão também por sua atuação zelosa, célere e respeitosa, que se destaca o trabalho dos juízes e advogados que participam das lides deste tribunal. Neste ambiente de profícuo debate sobre acidentes e faz da navegação, a Procuradoria assume um honroso papel junto ao Tribunal Marítimo, exercendo suas atribuições de maneira independente, empenando-se na busca da verdade dos fatos e valendo-se, nesse desiderado, da livre convicção dos seus procuradores, com um princípio imutável para a formulação de suas representações, que são as nossas denúncias numa forma mais coloquial, ou pedido de arquivamento. De forma análoga, registra-se a atuação daqueles advogados que, de modo profissional, expõem seus argumentos de defesa em oposição à acusação da PEM, assegurada a paridade das partes, o equilíbrio na solução dos casos submetidos a esta Corte. Compete, por fim, aos ilustres juízes, a mais digna tarefa de julgar, o que fazem com grandes senos de responsabilidade e dedicação, sempre pautados no devido processo legal. Tamanha responsabilidade permite à Corte Marítima não apenas zelar por essa atividade essencial, mas também buscar a justiça como uma forma de garantia da lei e da segurança da navegação. Nessa esteira, destaca-se a criação do projeto Justiça Itinerante Santos, iniciativa pioneira e desafiadora, que possibilitou a realização da sessão de julgamento sobre acidentes e fases da navegação fora da sede do Tribunal Marítimo, aproximando a Comunidade Marítima de Santos aos departes conduzidos nessa Igreja Corte. Também merece destaque o trâmite de requerimentos em formato digital no sistema eletrônico de informações do Tribunal Marítimo para emissão de certidões, pré-REB, registro especial brasileiro, registro de propriedade de embarcação, armadores e ônus. Relevo a mencionar que isso ocorreu em menos de um ano. Começou a tramitação em forma digital, acelerando todos os processos que envolvem o registro de embarcação. E com esse espírito que o Tribunal Marítimo segue, após nove décadas, como nos dias de outrora, o serviço ininterrupto de guardião da justiça do mar em águas interiores e águas interiores, contribuindo para a navegação da segurança e da salvaguarda da vida humana em nossas águas jurisdicionais, possibilitando a responsabilização daqueles que dão causa à perda de vidas humanas e materiais, bem como à proposição de medidas preventivas de forma a evitar novos sinistros, permitindo ainda a segurança jurídica e a formação de um ambiente propício ao desenvolvimento das atividades econômicas, científicas e sociais no ambiente marítimo. Dessa feita, como não seria possível refletir sobre a importância desta corte marítima sem levar à percepção do seu trabalho nos resultados concretos sobre a qualidade de vida de nossa sociedade? Também não seria possível expressar tão grande felicidade foi partilhar do convívio com tão distintos brasileiros sem exaltar seu espírito marinheiro, patriotismo e senso de ver. Viva o Tribunal Marítimo, viva os senhores juízes-presidentes, senhores juízes, servidores civis e militares. Parabéns pelos seus 90 anos. Muito obrigado. Muito obrigado, Almirante. Com a palavra, a doutora Carmen Lúcia Sarmento Pimenta, representante dos advogados que postulam neste tribunal. Excelentíssimo senhor comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen, na pessoa de quem eu cumprimento às demais autoridades presentes e já nominadas. Nobres colegas advogados, aos quais eu tenho a grande honra de representar neste momento. Ilustre audiência, confesso que o coração bate mais forte quando está sobre nós a responsabilidade de falar em nome dos renomados advogados que atuam nesta tribuna, principalmente em data tão importante de comemoração de 90 anos. Por outro lado, também tenho aquela sensação confortável de quando se fala sobre alguém querido e admirado, como um avô. Essa é a emoção que me invade agora. Felizmente, a minha missão aqui foi simplificada quando direcionada para o objetivo único de descrever a relação entre o Tribunal Marítimo e os patronos que aqui militam. Não foram poucos os momentos em que fui arguída por alunos e colegas de profissão que demonstraram curiosidade pela atuação na Corte do Mar. Reconheço que, em todas as vezes, me enchi de orgulho ao responder que é apaixonante. Isso mesmo. Quando começamos a lidar com o direito marítimo, corremos o risco de nos apaixonar pela matéria. Sim, ser advogado nesta Igreja Corte é diferente. Assim, vejo o convite para estar aqui hoje como oportunidade de expandir essa resposta. Afinal, como é ser advogado no Tribunal Marítimo? Nesse exercício, remeto ao início da minha carreira quando, vindo ao TM pela primeira vez, me deparei com este lindo prédio histórico localizado no coração da cidade do Rio de Janeiro. A sua elegante fachada antecipa a nobreza de suas dependências. entrar pelas portas desta Corte como patrono traz sobre nós a responsabilidade de fazer parte do que se considera a maior função do Tribunal Marítimo, que é promover a justiça e a segurança da navegação. Indo além, uma vez que, sendo vinculado ao Ministério da Defesa por meio do Comando da Marinha, como determina a sua lei orgânica, encontramos neste Tribunal o perfume da Marinha do Brasil, fazendo com que o TM navegue sobranceiro pelas águas do direito marítimo. Isso é revelado a partir da continência com que os advogados são saudados ao adentrar o Tribunal até o obsequioso atendimento que recebemos de toda a tripulação, desde o servidor mais simples até o que ocupa o mais alto cargo desta Corte do Mar. Deixando de lado as cortesias e passando para a prática do dia a dia jurídico, temos o prazer de observar, nesses anos de profissão, os esforços empreendidos pelo Tribunal Marítimo para promover o maior conforto e eficácia no desenvolvimento do munos público do advogado. Sem dúvida, esses esforços tiveram a sua expressão máxima com a implementação do Sistema Eletrônico de Informações traduzidos pela sigla CEI em outubro de 2020, sendo o resultado de um esforço hercúleo do TM que não parou durante a pandemia da Covid-19. Ao contrário, reinventou-se, trazendo importantes melhorias, entre as quais a atuação do advogado por meio digital. Esse era, na verdade, um clamor de vários colegas de outros estados do Brasil que precisavam viajar ao Rio de Janeiro a fim de bem patrocinarem os seus clientes. Atualmente, estes não só peticionam eletronicamente, mas, principalmente, fazem suas sustentações orais de onde estiverem. Com isso, o Tribunal Marítimo promoveu a isonomia no tratamento com os advogados, atendendo a justa demanda. Por outro lado, vale sublinhar que a Lei 8.906 de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, em seu artigo 6º, declara não haver hierarquia entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, ao revés, exigindo desses atores consideração e respeito recíprocos. Nesse particular, vez ou outra, a Comissão de Prerrogativas da OAB é convocada a comparecer para registrar ou pacificar violações a essa lei em algum tribunal ou vara. Felizmente, no Tribunal Marítimo, a desnecessidade dessa atuação da OAB é total. Vês que aqui vigoram a cordialidade e o tratamento respeitoso como regra primária. Percebe-se, portanto, a preocupação desta Corte com o texto constitucional no sentido de que o advogado é indispensável à administração da justiça, respeitando-se o sistema acusatório consagrado no ordenamento jurídico brasileiro. Diante disso, concluímos que a resposta mais importante à pergunta apresentada no início desta breve fala é ser advogado no Tribunal Marítimo é ter a certeza de que aqui encontrará respeito e cordialidade enquanto exercer a sua obrigação de buscar empregando toda a sua expertise o direito de seu constituinte. É saber que navegará em mares calmos e sempre com água suficiente sob a quilha. Parabéns ao Tribunal Marítimo pelos 90 anos de existência promovendo não só a segurança da navegação e a justiça mas sendo relevante à sociedade também ao observar a importância do advogado maritimista para alcançar os seus objetivos. Vida longa à Corte do Mar. Obrigada. A questão de ordem apresentada pela doutora Ingrid Zanella passa a palavra à senhora secretária para a leitura. Abre aspas na qualidade de presidente da Comissão Nacional de Direito Marítimo e Portuário do Conselho Federal da OAB registro todo o reconhecimento pelo importante papel do Tribunal na efetivação da justiça em nosso país pela promoção da segurança marítima. Uma Corte formada por juízes com formações específicas possibilitando uma visão constitucional e em prol da segurança marítima demonstra que nosso país está no rumo certo do desenvolvimento econômico priorizando nossos mares e suas riquezas. A segurança marítima atrelada à sustentabilidade são valores indissociáveis de nossa Constituição Federal nortes ainda do julgamento do Tribunal Marítimo. A nossa comissão registra publicamente a importância da Corte do Mar para nosso país e parabeniza todos os integrantes do Tribunal em nome do senhor juiz-presidente Almirante Ralf Dias pela atuação ímpar em prol da segurança dos nossos mares. Viva o Tribunal Marítimo! Fecha aspas. Doutora Ingrid Zanella Andrade Campos presidente da Comissão de Direito Marítimo Portuário e do Petróleo da OAB de Pernambuco e juíza suplente do Tribunal Marítimo. Retorno a palavra ao senhor comandante da Marinha Almirante Esquadra Marcos Sampaio Olsen para presidir conduzir a sessão solene. Senhores ex-ministro e ex-comandante da Marinha senhores membros e ex-membros do Almirantado senhor juiz-presidente do Tribunal Marítimo vice-almirante Ralf Dias da Silveira Costa em nome de quem cumprimento seus ex-presidentes e juízo. Senhores desembargadores Alcides Martins Ribeiro Filho e Antônio Carlos Esteves Torres senhor diretor da Procuradoria Especial da Marinha vice-almirante Luiz Otávio Barros Coutinho senhores almirantes senhores senhores autoridade marítima brasileira sente-se honrada em tomar parte da celebração do donagésimo aniversário do Tribunal Marítimo agradeço inicialmente aos membros de Igreja Corte pela distinção ao autorgar que me manifeste nesta ocasião historicamente os povos que negligenciam as suas águas com frequência despendem elevado preço por sua complacência o desenvolvimento das atividades ligadas ao mar longe de ser uma opção arbitrária emerge como uma necessidade inexcusável para aqueles povos que aspiram desenvolvimento e prosperidade por serem os oceanos espaços naturais de poder nas relações internacionais fundamental a sociedade ter clara percepção da vital importância do mar e hidrovias interiores para o intercâmbio de riquezas e progresso do Estado isto posto releva destacar ambiente operacional complexo instável porta de entrada para múltiplas ameaças o Atlântico Sul fulcro do entorno estratégico brasileiro diversamente a sua porção norte dista dos grandes centros econômicos globais faz-se mistério ao Brasil longículo daquelas nações amigas que movimentam sua balança comercial ser competitivo nas atividades marítimas em benefício do comércio exterior e fortalecimento econômico do Estado a habilidade de influir e controlar as vastidões oceânicas molda o destino e a estatura da nação assertiva que será alcançada com uma marinha moderna aprestada e motivada uma força naval efetivamente capaz de garantir a liberdade do uso do mar e de prover segurança adequada o tráfico marítimo de interesse nas águas sob jurisdição nacional tendo ainda à disposição do Estado um sólido instrumento jurídico e regulatório que delineia protagonismo para a atuação de uma corte do mar condição para o bom ordenamento das atividades nas águas jurisdicionais brasileiras a criação do tribunal marítimo remonta aos idos da década de 30 questão diretamente relacionada à soberania havia à época potenciais desafios relacionados aos acidentes e fatos da navegação face à premência do Estado não se colocar a mecer das decisões de tribunais extrafronteiras diligência do ministro de Estado dos negócios da marinha vice-almirante protógenos Pereira Guimarães o órgão foi estabelecido em 1934 sob ordens do seu primeiro juiz-presidente o então contra-almirante Adalberto Nunes sob esse prisma o tribunal marítimo empresta importante espaço ao debate de assuntos tão caros ao país ao tempo que abona contribuição basilar ao desenvolvimento de um poder marítimo cada vez mais forte a manutenção proficiente dos registros de propriedade marítima especial brasileiro a tempestiva apuração dos acidentes e fatos da navegação a formulação de recomendações de segurança necessárias ao aperfeiçoamento do sistema de segurança do tráfico aquaviário coligem ferramentas imanentes a salvaguarda dos interesses nacionais no mar e em águas interiores em sintonia com os legítimos anseios da sociedade nesse sentido oportuno também destacar a firmeza de propósito da corte do mar ao apresentar acordos elaborados por colegiado de excelência propagados em anuários de jurisprudência que montam arcabouço inesgotável à disposição daqueles que clamam por conhecimento no âmbito do direito marítimo o que sobreleva a competência e dedicação dos seus membros em prol da causa maior deste tribunal por dever de justiça reitero o reconhecimento da autoridade marítima brasileira pela valiosa contribuição prestada à instituição e ao estado brasileiro momento propício a volta a enaltecer aqueles que no passado edificaram legado de vitórias alcançadas por esta casa e aos que hoje aqui trabalham juízes servidores civis e militares manifesto cumprimentos pela conduta profissional e retidão de caráter dispensados no desempenho de suas elites o esforço empreendido pelas senhoras e senhores reflete o respeito e a admiração que a corte do mar desfruta junto às diversas instâncias do poder judiciário e ao povo brasileiro por derradeiro na pessoa do juiz presidente vice-almirante Ralph Dias da Silveira Costa bom companheiro e belo amigo auguro sob a luz do senhor dos navegantes e a égide da justiça auspícios de bons ventos com os mares que vierem nas atividades deste valoroso Tribunal Marítimo declaro assim encerrada a sessão solene alusiva ao 90º aniversário do Tribunal Marítimo justiça e segurança para a navegação tudo pela pátria e pela marinha obrigado você acompanhou ao vivo a sessão de 90 anos de comemoração de 90 anos do Tribunal Marítimo no Rio de Janeiro o Tribunal Marítimo é auxiliar do poder judiciário e é vinculado à marinha do Brasil aqui comigo comandante Nogueira que está nos ajudando a entender melhor aqui o Tribunal Marítimo para reforçar aqui comandante houve ali o julgamento no Tribunal Marítimo como o senhor explicava para a gente a gente falou mais cedo antes da cerimônia da plataforma P36 que afundou em 2001 ou com mais de um ano em operação do caso Vicunha que é de 2004 do caso Bahamas que é de 1998 o senhor explicou para a gente aqui as consequências como é que foi o julgamento as penalizações o que serviu de exemplo agora casos como esse e outros casos podem ir para a justiça comum também? Sim conforme a gente tinha comentado e também foi comentado na solenidade e você repetiu agora também Paulo nós somos auxiliares da justiça então porventura se as partes resolveram ir para a justiça cível por exemplo se houver ainda em andamento um processo de acordo com o artigo 313 7 do código de processo civil atual de 2015 esse processo deve ser suspenso lá aguardar a decisão do tribunal marítimo para que o juiz possa se valer dessa decisão técnica também possa questionar se ele quiser que o juiz é independente ele pode ouvir querer ouvir peritos também do tribunal enfim nesse papel de auxiliar da justiça a gente encaminha esses processos para que a justiça cível se for o caso decida de acordo com o que ela entender melhor e também quando houver indícios de infrações penais esses processos são encaminhados para o Ministério Público para que ele se caso entenda que haja realmente uma infração penal ele possa exercer o ofício dele também ali no âmbito do Ministério Público e propor a ação penal cabível se for o caso o caso pode ser encerrado ali no tribunal marítimo mas se for o caso tiver interesse de alguma parte pode ir também para a justiça comum sim a parte pode ela pode questionar as decisões do tribunal marítimo na justiça e não há nenhum problema mas as causas dos acidentes e fatos da navegação são começam lá atrás no inquérito sobre acidente de fato da navegação como a gente ressaltou nas capitanias e nas agências e depois do seu termo são encaminhados para o tribunal marítimo e ali segue o rito daquele tribunal mas enfim o mais importante é que ao final havendo indícios a gente pode suprir como auxiliar do poder judiciário tanto em infrações penais quanto na área cível para elucidar ainda mais a decisão do magistrado dando maior segurança jurídica como a gente disse aqui o juiz Marcelo comentou é um tribunal eminentemente técnico com capitães de longo curso com engenheiros navais muito especializado exatamente então esse é o nosso papel é o papel do tribunal marítimo outro caso concreto aqui porque a gente falava que durante a transmissão inclusive sobre escalpelamento você me explicava que é um caso que há muitas notícias há muitos acidentes em relação ou havia e houve uma modificação na lei por causa de problemas como esse não é isso? isso exatamente esse foi um papel importantíssimo do tribunal marítimo agindo preventivamente depois de todas aquelas decisões informar informar para o poder legislativo que havia necessidade de alteração da lei no caso específico da lei de segurança do tráfico aquaviário que é a lei 9537 1997 que a gente denomina LESTA lei de segurança do tráfico aquaviário então foi criado o artigo 4A justamente para que as embarcações de pequeno porte principalmente as do norte que transportavam tripulantes com cabelos as mulheres de cabelos compridos eles esses cabelos muitas das vezes enrolavam no hélice e elas eram escalpeladas por isso daí o escalpelamento que é uma cena terrível não é? que é algo terrível para a vida das pessoas sim e essa questão foi muito bem aceita pelo poder legislativo e de fato a lei foi alterada obrigando aqueles transportadores que eles pusessem proteções nos motores no eixo da embarcação para que evitasse esse problema que era constante na região norte no mundo comandante Nogueira há muitos tribunais militares ou isso não é tão comum? não é tão comum mas o Brasil compõe um elenco de 20 tribunais marítimos no mundo todo e daí a nossa vocação para o mar conforme foi dito na solenidade muito bem acentuado entendeu? e acentado que a nossa preocupação é com a segurança da navegação com as pessoas de bordo entendeu? com os tripulantes daí a preparação nas nossas escolas tanto na EFOM quanto no SEABA que são as escolas preparatórias dos marítimos brasileiros entendeu? e a DPC Diretoria de Portos e Costas que regulamenta não só a lei 2580 mas também as convenções internacionais que são ratificadas pelo Brasil e implementadas por meio das normas e muitas vezes também por meio de leis então a lei de segurança do tráfico aquaviário a Lestana ela deu essa competência para a autoridade marítima que é o comandante da marinha de acordo com que tem uma lei complementar 97 no artigo 17 lá e diz quem é o comandante da marinha e ela atribuiu essa atribuição para o comandante da marinha e ele distribuiu dentro da sua estrutura de organização para a Diretoria de Portos e Costas e também para a Diretoria de Hidrografia e Navegação que trata dos faróis dos elementos dos acessórios da segurança da navegação para o navio navegar com segurança da batimetria enfim de uma série de auxílios à navegação que são muito importantes para se evitar acidentes no mar e águas interiores também quando a gente fala no mar essa é uma dúvida que eu ia já perguntar para o senhor é Tribunal Marítimo e acho que muitas vezes a gente fica com a impressão que só se aplica ao mar ao oceano é qualquer é a segurança hídrica brasileira não é isso? Isso, exatamente a segurança a competência do Tribunal Marítimo está lá no artigo 10 da lei 2180 de 1994 e ela engloba as agrodicionais brasileiras mas há casos específicos que por exemplo o navio em trânsito como a gente estava comentando de bandeira argentina transitando a 80 milhas da costa na zona econômica exclusiva com tripulação que não é brasileira que não tem nenhum vínculo com o Brasil está em passagem inocente por aquela área nós não temos atribuição para investigar um acidente da navegação ali que ocorre ali exceto se houver um derramamento de óleo aí entra aquela questão da convenção das nações unidas que dá a atribuição ali que dá a concede ao estado signatário a possibilidade de ser de estabelecer leis e regulamentos sobre aquela região então uma poluição por óleo por exemplo ela causa danos ali ao meio ambiente aquela tudo que há na zona econômica exclusiva então aí sim avocaria essa atribuição para o tribunal marítimo para julgar esse acidente e saber o que aconteceu ali porque é o interesse do estado mas em regra o tribunal marítimo julga os casos que acontecem em águas brasileiras exatamente agora o navio pode ser de bandeira de qualquer país pode ser de qualquer país principalmente se tiver no nosso território em águas territoriais faz parte do nosso continente a convenção das nações unidas ela 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 garante soberania relativizada de acordo com as zonas marítimas então o território você tem praticamente todos os seus direitos do estado do território exceto ali por questões de uso e costumes o direito de passagem inocente pelo mar territorial entendeu mas ainda assim ele tem que respeitar as leis do estado costeiro uma curiosidade aqui como é que era antes da existência do tribunal marítimo a gente já acompanhou ali a cerimônia ao vivo o tribunal está completando 90 anos o que motivou o que muito motivou a criação dele foi um incidente com o navio alemão que estava aqui no Brasil o Baden houve mortes agora esse caso específico a gente viu que foi julgado na Alemanha porque a gente ainda não tinha um tribunal marítimo antes disso esse era o comum era julgado em outros países mesmo em águas brasileiras isso era comum isso porque a gente não tinha ainda uma um vínculo com o navio entendeu então é e também nós não tínhamos uma convenção internacional para tratar desse assunto mas depois que foi criado o tribunal marítimo e criadas as atribuições as competências do tribunal marítimo aí sim a gente teve a possibilidade de julgar os acidentes de fato da navegação em nossas águas e embora seja um navio de outra bandeira então se ocorreu dentro do nosso território ou se causou algum dano na zona econômica exclusiva em decorrência desse acidente nós temos essa atribuição legal para a investigação até falando sobre essa zona exclusiva comandante eu queria que o senhor falasse também um pouco para a gente sobre a gente fala muito sobre a Amazônia claro e a defesa deve ser feita agora a gente fala um pouco sobre a Amazônia Azul eu queria que o senhor comentasse um pouco também até onde que é o limite brasileiro o que é território brasileiro o que são águas internacionais isso é uma boa é uma boa conversa dá para a gente conversar bastante tempo sobre esse assunto mas eu vou ser bastante objetivo essa questão depois que a gente aderiu nós ratificamos perdão a convenção das nações sobre o direito do mar nós tivemos no primeiro momento a nossa zona econômica exclusiva o nosso mar até o limite de 200 milhas estabelecido pela convenção das nações unidas que finda ali na zona econômica exclusiva todavia por iniciativa da marinha toda essa essa área foi sondada e a convenção das nações unidas no artigo 76 ela dizia que onde houvesse a plataforma continental estendida ou seja além das 200 milhas até o limite de 350 milhas poderia ser explorado pelo estado costeiro então foi isso que nós fizemos e apresentamos esses estudos no colegiado lá da ONU que trata das questões da plataforma continental estendida é um colegiado que não é deliberativo é consultivo há vários julgados internacionais tanto da Corte Internacional de Justiça quanto do Tribunal Ítolos Tribunal Internacional de Direito do Mar reconhecem que o simples fato de caracterizar o que está escrito na convenção internacional já dá o direito ao estado costeiro de ter aquela área ninguém mais pode tentar explorar aquilo dali de uma forma deliberada e é uma área rica é uma área muito rica então um outro item da convenção que seria uma exceção quando ele fala da plataforma continental estendida até as 350 milhas ou aí tem um ovo na convenção você pode ir lá tanto em inglês quanto em qualquer outra versão ou quando essa plataforma continental estendida houver um elevado uma situação específica ela pode chegar até a 100 milhas da isobatimétrica de 2.500 metros de profundidade o que é isso 2.500 metros de profundidade é uma é uma linha que é traçada pela batimetria de igual profundidade e isso é igual batimétrica mesma linha de igual profundidade então você pode até 100 milhas dali traçar esse contorno que é o seu sua plataforma estendida obviamente que para a exploração dessa área ela a soberania a soberania nacional é mais relativizada ainda ou seja você só pode explorar o solo e o subsolo se alguém quiser pescar ali ou transitar ou passar ele tem pode fazer isso perfeitamente por quê? porque a convenção assim terminou e nós somos signatários da convenção então é a nossa Amazônia Azul hoje ela comporta 5,7 milhões de quilômetros quadrados é uma área maior do que a nossa Amazônia Verde então é é um patrimônio conforme foi dito tanto pelo Tribunal Marítimo quanto pelo Comandante da Marinha também é um patrimônio gigantesco que nós temos em nossas mãos e que temos que administrar e tomar conta Ok Comandante Nogueira Capitão de Mariguer obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje foi um prazer Prazer e satisfação toda minha eu que agradeço vocês ao convite por estar aqui neste momento e podendo participar desse 90º ano de aniversário do Tribunal Marítimo muito obrigado Ok bom você acompanhou aqui ao vivo conosco a sessão solene dos 90 anos de criação do Tribunal Marítimo obrigado você também pela companhia e continue na TV Justiça tchau